Sim, perdi tudo, não consegui tirar nada, porque eu e a minha família, naquela primeira chuva, a mata não contava o que ia acontecer, estava me tentando, era fechar a entrada da rua para casa, a ver se a água não entrasse, colocamos sacos, mas à medida que ia caindo, a água invadiu toda a casa. E não conseguimos tirar nada, a viatura estava submersa e todas as coisas, não conseguimos tirar nada. Tinha que fazer drenagem, tinha que fazer aquilo que eles fizeram, deviam ter feito uma retação de água, ou então um dreno que levasse as águas para a praia. Há muito tempo, quem conhece as vilas de Nyeré, aqui ao longo, nós estamos aqui assim, tem um tubo aqui, o tubo tem entupido, levava as águas para a casa, até lá embaixo, a água não ficava aqui, é por isso que as pessoas sempre ficaram aqui, porque nunca houve o problema que estava a acontecer agora. As últimas horas foram difíceis aqui no bairro? Foram difíceis, sim. Há muita chuva, as vias muito difíceis de serem de passar, e fora isso, os quintais cheios. O que precisamos é de, talvez, melhorar aquilo que são as vias da conduta das águas. Procurar ver como é que podemos minimizar isto, porque não é nada fácil. Em poucas semanas tive algum relatório de pessoas conhecidas que estão em situações muito piores. Realmente foi muito complicado, é para descarregar tanto, e que algumas casas até cederam. Conforme vês, está cheio de erosão essas zonas, algumas casas aqui atrás cederam, fora abaixo mesmo. O que é que era preciso fazer? Isto ainda há uma semana e pouco foi o Filipe, agora esta chovada, o que é que era preciso fazer? Tentando-se fazer umas obras mesmo de raiz, melhorar o saneamento, e pronto, descarregar de maneira de evacuar as águas para lá para baixo. As faixas laterais aqui têm um problema, é um massivo do lado, eles só tiram a terra, tiram a ré, por causa do lixo. A terra ainda continua, mas o macilhador eles têm, que era para poder continuar a levar a pá, para tirar as laterais, aqueles funçais por baixo, um arrame por baixo. Era preciso limpar mais, não é? Sim, 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 para poder dar continuidade, mas o espaço com a chuva, ver nada, transporta o lixo, o lixo fecha as cantoneiras. Amém.